Bom, a corrida foi muito boa, consegui fazer uma boa largada, largar na frente. Já na primeira volta eu consegui imprimir o ritmo bom. Nas primeiras voltas eu vim abrindo, eu vi que o pessoal ficou se atrapalhando um pouco lá atrás e começou a brigar. Bom, tenho que agradecer a todo mundo, toda a minha equipe que trabalhou comigo nesse final de semana. Os patrocinadores que estão apoiando, Honda, Israel, Galicia, Shark. Agradecer ao meu companheiro de equipe que me ajudou nesse final de semana também. E atenção a todas as equipes da Copa Ninja 300. Dedicar essa vitória para minha namorada que está lá em Fortaleza, esperando. Valeu, abraço. No começo da prova a gente ficou brigando bastante. Duarte conseguiu abrir um pouquinho, desgarrar. Eu sabia que eu tinha ritmo para acompanhar, mas infelizmente fiquei na briga. A hora que eu consegui entrar em primeiro no miolo, comecei a imprimir um ritmo forte para tentar ir buscar o primeiro. Se tivesse, acho que mais umas duas voltas, talvez conseguisse. Mas show de bola, o que importa é a constância no campeonato. Acho que sou vice-líder, encostei um pouquinho no primeiro. Agradecer a minha equipe, o Agnaldo, que fez um trabalho excelente. Minha moto evoluiu bastante, da última etapa para essa. Agradecer ao Mário da G-Scape também, que vem dando uma força muito grande para a gente. Fez a moto evoluir bastante. Parabenizar todo mundo, que foi uma coisa excelente. A corrida foi muito boa. Fizemos um final de semana de acerto na moto. Só tenho a agradecer à minha equipe. Consegui fazer voltas rápidas. Não consegui chegar no primeiro. E é isso aí. Estamos no campeonato, estamos na liderança. E vamos para a próxima. Valeu. A corrida não foi muito boa. Não foi o que eu esperava. É... Eu consegui largar bem, mas logo na primeira volta acabei perdendo um pouco o primeiro colocado. Fiquei ali na briga. Não consegui buscar ele. E depois, em setembro e terceiro colocado foram embora. Não consegui acompanhar também. Mas o que importa é que a gente acabou a corrida e somar pontos no campeonato. E é isso aí. Quero também agradecer muito a minha equipe, que me apoiou bastante no fim de semana. Uma companheira de equipe, o Duarte, que me ajudou bastante também. E os patrocinadores do mundo, estragalizam principalmente, que estão mudando esse projeto para mim. E é isso. Vamos para o próximo. Muito obrigado. A minha corrida foi muito mais do que eu esperava. Eu não esperava ir tão rápido assim. No fim de semana vim com problemas desde a primeira etapa. Não estou conseguindo um ritmo forte. Essa etapa já mudou um pouco. Sábado, sexta e sábado, eu estava muito inconstante nas voltas. Não estava conseguindo virar um tempo bom. Larguei bem, mas perdi uma posição mesmo assim. Me atrasei um pouco e com o tempo fui conseguindo buscar o Gui. Só tenho a agradecer aos patrocinadores. Minha rondinha está andando. Mas é mais feliz. Minha vida é estar aqui. Não sei os patrocinadores da Ronda, Firelli, Mob e o Motosco. Não sei os patrocinadores da Ronda, Firelli, Mob e o Motosco.